Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o BitDal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu preparei aqui 7 dicas pra você aí como ser um bom jogador de Fortnite. Então, vamos lá! Primeiramente, galera, gostaria de dizer pra vocês que sou um simples entusiasta do jogo e que não sou nenhuma pessoa querendo prejudicar outra. Simplesmente vou tentar passar o conhecimento que eu adquiri para vocês. Então, vamos pra primeira dica, galera, que se trata de usar bem suas construções. As construções, galera, muitas vezes podem te ajudar como muitas vezes podem te ferrar. Como, por exemplo, se você está no early game ou no mid game do jogo, você está caminhando solitariamente num jogo solo por alguma cidade, se você começa a usar construções, começa a dar aquele brilho, sabe? Aquele brilho que dá pra você ver de longe. Se tem alguém de longe e vê esse brilho, ele consegue ver o brilho, mas ele não te vê. Ou seja, ele sabe que tem alguém ali. Ou seja, você está se propriamente criando sua cova. Você está propriamente se denunciando pro inimigo. Tirando o fato de que muitas vezes você cai em algum lugar, não vê os outros inimigos caindo junto com você. Ou seja, você pensa que está sozinho. E do nada encontra alguma construção ali na cidade onde você caiu. Ou seja, na verdade, você não viu que alguém caiu junto com você e essa pessoa se denunciou pelas suas construções. Mas é claro, né? Em fim de jogos é muito bom as construções pra você se defender e fazer o inimigo gastar explosivo como lança-granadas ou granadas mesmo, tanto como mísseis. Então, seja bem cuidadoso na hora de utilizar as construções. Saiba o momento de usar. No Fortnite, galera, você tem que saber que é muito fácil de localizar os inimigos olhando tanto de longe quanto de perto. O que significa que muitas vezes você vai precisar camperar ou ficar dentro de edificações para não aparecer para o inimigo. Muitas vezes, se você fizer isso dentro das suas próprias construções, você acaba levando a pior, pois o inimigo sabe que as construções foram feitas por você. Ou seja, prefira as construções do jogo para se esconder do que as suas próprias. Isso pode parecer meio óbvio, mas serve também para falar que você precisará camperar. Aí no vídeo eu mostro uma parte em que eu campero dentro de um celeiro no finalzinho e depois mato um cara que não sabia que eu estava ali. É um bom exemplo para você camperar. Ou seja, quando se trata de inteligência, sempre tente ser o melhor. Sempre tente tirar a vantagem do seu adversário. Quando precisar camperar, campere. Não tenha medo de ser um camper, pois muitas vezes os campers são os que ganham a partida. Como na dica anterior, o Fortnite é um jogo muito fácil de você ouvir seus inimigos ou eles propriamente te ouvirem. Ou seja, quando você ouvir que alguém está por perto, nunca dê trela. Sempre se agache e ande furtivamente para que ninguém te escute. Se você já sabe que tem alguém ali, ele não precisa saber que você também está. Por outro lado, sempre esteja aberto aos estímulos do ambiente do Fortnite, pois ouvir os outros é significativamente fácil. Então se você escuta os outros e os outros não te escutam, você estará em vantagem. E estando em vantagem, você terá muito mais chances de ganhar a partida. Se você está caindo no foco da Dengue, não tenha medo de ser mão leve. Pegue todas as armas que você encontrar antes que os outros peguem. É muito melhor você equipar uma 12 ou uma pistola do que uma simples picareta de uma outra pessoa. A picareta dessa pessoa irá te tirar 11 de dano por batida. E você dando um tiro na cabeça com uma pistola ou um tiro com uma 12, você poderá facilmente matá-la. Eu sei que essa dica pode parecer muito simples, mas essa é a realidade. Pegue todas as armas que você encontrar para não deixar nenhuma arma para o inimigo. Por isso, seja mão leve. Mais para frente do jogo, você terá muito tempo para organizar suas armas e pegar armas de raridade maior, tanto como pegar armas melhores também. Tanto como que nesse momento eu acabo de pegar uma metralhadora giratória. Ou seja, não se preocupe em pegar armas ruins no início, você estará ganhando o jogo assim. Muitas vezes em trocas de tiro, eu recomendo você preferir as montanhas do que as construções escolhidas por jogadores. As montanhas fazem parte da plataforma do jogo, ou seja, partículas inquebráveis, partículas que não se mexem dentro do jogo, diferentemente das construções próprias de cada jogador que podem ser destruídas com explosivos ou tiros ou danos de picareta. Ou seja, se você pode escolher entre uma montanha ou um edifício que pode ser quebrado do jogo, escolha a montanha. Pois a montanha é o único lugar que não pode ser destruído por outros jogadores. Você pode se defender com um monte de grama, mas você não pode se defender com uma estrutura de tijolos. Resumindo, sempre que você puder, se esconda atrás de montes de terra ou grama ou montanhas que aí você terá uma proteção impenetrável. Como vocês podem estar vendo no vídeo aí. Sempre que você for trocar tiros de média ou curtas distâncias, não tenha pena do espaço do seu teclado ou do botão de pular no console. sempre pule loucamente para os lados e ao mesmo tempo tente dar tiro aos inimigos. Seja literalmente uma fêmea ali pulante. Para que assim você consiga se desviar dos tiros dos inimigos, embaralhar a cabeça dele e se você tiver habilidade, você consegue acertar mais tiros que ele em movimento. Ou seja, em trocas de tiro, nunca pare de pular para os lados. A dica número 7 é uma dica mais generalizada para todos esses tipos de jogos Battle Royale. Ela consiste em que você nunca pare de jogar com seriedade, sabendo perder e que nunca fique tiltado. Tiltado é um termo que vem do League of Legends que diz que quando você perde uma partida, você fica estressado e tende a perder todas as outras, não controlando propriamente suas ações com toda a sua sabedoria. Resumindo, é quando você perde uma partida, fica puto e começa a perder todas as outras. O que eu estou dizendo para você fazer nessa dica é que simplesmente você está jogando um jogo que você pode jogar quantas partidas você bem entende. Ou seja, não fique estressado quando você perde ou quando você morre, pois você pode jogar infinitas outras vezes e ganhar dos outros adversários como eles acabaram de ganhar de você. Então, cabeça reta, mantenha o foco e não se estresse quando perder, pois você pode ganhar inúmeras outras sem esquentar a cabeça. Então, galera, se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais sério, ficou um pouco menos extrovertido do jeito dos meus outros vídeos. É que eu quis tentar fazer um vídeo um pouquinho mais objetivo, sem tanta enrolação como meus outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado de coração. Então, galera, se vocês gostaram, deixe seu gostei, mostre para todos os seus amigos que querem melhorar as suas habilidades de um Fortnite. Se inscreva no meu canal, não se esqueça de ver meus outros vídeos aí. Eu já vou indo, galera. Um beijão, um abraço, valeu. Fui! Ah, e pode escrever o que você quiser nos comentários, tá? Eu vou responder. Can you say that? I've disappeared Can you say that? I wasn't there for you Can you say that? Can you say that? That's what I'm looking for That's what I'm looking for ia Can you say that? I'm not lovin' me Transcrição e Legendas Pedro Negri